Olá a todos, sejam bem-vindos a um gameplay, hoje quero-vos trazer de Story of the Flood. Isto é um jogo, uma experiência, digamos assim, um simulador pós-apocalíptico de sobrevivência em que a personagem foi basicamente apanhada por uma inundação gigante, uma inundação apocalíptica que basicamente destruiu de tudo da cidade e nós controlamos uma personagem que tem que sobreviver em cima de uma jangada com uma particularidade, só pode levar 5 objetos até ao fim do percurso e portanto isto é um jogo que é diferente para cada pessoa é um jogo em que cada um vai tomar as suas decisões, que objetos pelo caminho vão apanhar, considerando que cada nova partida será então baralhado, não só os cenários como os objetos e portanto tudo aquilo que for importante para vocês pois no fim supostamente há um traço psicológico em que vos dá então o vosso perfil, o que é que é para vocês prioridade estamos a falar de obviamente animais, pessoas, objetos que podem apanhar e se calhar vamos passar mesmo ao gameplay vamos fazer aqui new game portanto isto é um jogo que foi produzido por uma única pessoa zeng fan, ainda não percebi bem se é chinês, se é coreano enfim, isto foi inspirado no Epic of Galamash portanto uma odisseia digamos assim muito antiga e basicamente é isto chamou-me a atenção os gráficos serem muito simplistas, mas com este tom vamos operar aqui isto tem caracteres ainda japoneses ou japoneses, as orientais ainda não percebi bem o que é temos lá em cima a marca 5 objetos que podemos apanhar e portanto vamos ver aqui a nossa viagem vou jogar só um bocadinho o jogo que está disponível lá em cima eu acho que em early access o jogo não sei o que está pronto, portanto isto é consideramos uma experiência e portanto apanhei aqui uma caixa o que é que é esta caixa? livros ok next page Pandora Project Weather ok, eu penso que isto seja puzzles que também vai havendo pelo Q-in números provavelmente quando acabam acho que o jogo tem 17 fins diferentes mediante a combinação das vossas ações e cada cenário como podem ver ele vai da esquerda para a direita depois passa para o próximo e acho que esta ordem é abaralhada eu já experimentei este objeto basicamente anda mais rápido quando está havendo serve de de um mastro com uma vela se este objeto às tantas será depois importante ou não é com vocês podem escolher arte e eu acho que isto não serve para nada mas para já enquanto não vê mais nada podem depois ver os objetos isto vai ser um gameplay muito curtinho que é para vocês verem só eu queria realçar-vos a arte e queria obviamente deixar a interpretação de cada um portanto temos aqui uma lâmpada porque de noite faz falta para ver se podem arrumar temos um prisioneiro ok porque não um prisioneiro dá-me uma oportunidade não sei o que é que ele vai fazer portanto dá para sair do barco entrar outra vez e pronto arrumar ele bem que podia ajudar era a arrumar mas pronto vou falar com ele o que é que acontece ele não diz nada ok e portanto neste momento já tenho 5 objetos cá está a lâmpada de noite dá jeito oi temos um cão ali espera aí então epá desculpem lá mas vou abandonar e eu vou apanhar o cãozinho não sei o que é que o cãozinho nos ajuda ou não ok pelo menos temos que preservar a vida seja de um prisioneiro seja de um animal e isto acho que este jogo tem os seus dilemas obviamente qual é que é o perfil do jogador que objetos é que o box of diamonds come on é tudo se calhar vamos precisar de diamantes no fim para sobreviver não deixa de ser curioso as opções morais e éticas que o jogo nos coloca constantemente purificador de água ok então a gente se faz disto e o purificador de água acho que é importante porque precisamos de beber água both humans and animals need fresh water ok não tenho uso não tenho uso direto na jangada isto o que interessa mesmo é que objetos vocês chegam ao final e pá podem ver aqui os cenários satélite receiver terminal se calhar o satélite para pedir ajuda no fim não vou deixar de estar por enquanto portanto então temos um purificador de água um cão um prisioneiro depois temos uma vela e uma lâmpada cá está a vela supostamente dá jeito aqui no vento cientistas esperem aí apanham cá cientistas não dá para apanhar os cientistas ok temos um cientista será que o cientista nos vai ajudar não dizem nada ok basicamente um helicóptero que se espatou ali na igreja estão a ver achou que tem estes cenários e agora é sem a vela o barco anda mais devagarinho cenário de solador aqui de uma carcaça de um animal o que é que será aquilo precisávamos da vela não é a gente assim temos um barco pesado de pessoas ninguém está a ajudar a remar nuclear bomb não posso apanhar o barco está cheio para que é que a gente precisa de uma bomba nuclear não é neste cenário mas pronto andar lentamente lentamente meu Deus se a gente vai chegar assim e continuar assim acho que vou ter que mandar alguém para dentro d'água isto é estes momentos um bocadinho com um tom pesado pessoas enforcadas uma toolbox se calhar dava jeito vamos desfazer da lâmpada eu vou apanhar toolbox que é ambioso to repair broken engines bom pessoas que se enforcaram em cima de um guindastre tem este tom mancólico triste não é este é o que tem obviamente uma mensagem eu não vou esticar vou ficar por aqui até para vos deixar a fazer nesta viagem se estiverem interessados o jogo está disponível no steam acabou de sair plants dia-se também recuperar plantas espero que tenham gostado desta pequena amostra obviamente um jogo com uma jogabilidade muito simples isto nem sequer eu vou considerar um jogo mas sim uma experiência interativa digamos assim espero que tenham gostado digam nos comentários o que é que vocês acharem obrigado por assistir mais uma vez digam também se querem que eu traga mais índios que comece a trazer mais índios juntando-me ao Ricardo que traz tanta coisa para o podcast trazer aqui mais coisas para o canal se calhar vocês não vão ver noutros títulos obrigado mais uma vez por assistirem e vemos no próximo vídeo grande abraço e aí e aí e aí